DJ Lucas, UDM, UDM, UDM Aê, ela gosta mesmo, hein Tá com fogo na xereca, né mulher Aê, assim é foda, hein Eu quero ver a moreninha descendo, descendo Eu quero ver a moreninha descendo, descendo Puda batuda batendo, batendo, batendo Saí embrasada de copão novinha tá alucinada Depois que embrasou os balão novinha tu tá chapada Então joga raba, deixa raba, joga raba, deixa raba Joga raba, deixa raba, deixa raba Vença, vença, vença fada, vença, vença, vença fada Vença, vença, vença fada, joga raba, deixa raba Esse é o DJ do baile, sucesso com a mulherada Aqui no baile, funk e a novinha joga raba As novinha se amarrando Vem de quatro que eu vou caducando Vem de quatro que eu vou caducando Vem com bombom Bumbum 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 Mipina no pecon Bumbum Mipina no pecon Bumbum Bumbum Mipina no pecon Bumbum Mipina no pecon Bumbum Mipina no pecon Bumbum Mipina no pecon Ela capricha por cima Ela é um espécie de atua fama te bota E ai Lucas Udm Titina e Soute cadeira de roda Ela falou que queria poder Fiquei gostando de tudo Eu quero ser aqui a moça Senta com fé, tá com força Eu quero ser aqui a moça Senta com força Eu quero ser aqui a moça Fala rola, senta com força Eu quero ser aqui a moça Fala rola, senta com força Te, 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 tengo força Te, 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 tengo força Te, 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 tengo força Eu quero ser aqui a bolsa A la hula, se tengo força